Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui novamente no nosso programa Herculano Metro que Melhor Mediu Kardec, em mais uma noite de bate-papo com a querida Heloísa Pires, filha do professor Herculano, e vamos à noite de hoje trazer novamente um tema referente à obra imortal de Herculano Pires, mas antes convido Dona Heloísa, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer por esse momento de luz, este reencontro em mais uma quarta-feira, onde vamos trazer aqui um tema tão importante, tão belo, da obra do apóstolo de Kardec, mas pedimos a Jesus também, por todos aqueles conhecidos, desconhecidos, que estão passando pela problemática da Covid, os que desencarnaram, os que estão adoecidos, que a espiritualidade amiga possa ampará-los para que essa borrasca passe, e se for da vontade de Deus, e assim será, que eles retornem ao convívio dos seus queridos familiares, nessa hora tremenda que a Terra enfrenta, nesse desafio para toda a humanidade. Pedindo permissão a Jesus, nosso mestre de ontem, de hoje e de sempre, iniciamos a nossa entrevista, o nosso bate-papo com a querida Dona Heloísa Pires, na noite de hoje. Dona Heloísa, como vai a senhora em São Paulo aí? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem? Pensamento positivo, saindo, máscara, álcool gel, voltou da rua, banho, vamos seguir a lei dos homens, mas confiantes em Deus, pedindo a Deus que nos proteja, e a nossa querida que você me contou hoje, Sueli Caldachuga. É, pessoal, soubemos na segunda-feira que a querida Sueli Caldachuga foi acometida pela Covid, né? Está na Santa Casa, está bem, mas aquela coisa com a máscara, né? E a gente fica orando, porque essa doença não é brincadeira, não é, Dona Heloísa? E deixa para alguns sequelas, exigindo longo tratamento, e outros são até assintomáticos, é interessante, é diferente isso. Eu vi até um pesquisador, eu ri muito, ele diz que homens carecas e bem cabeludos apaixonam o vírus, o vírus a viruzinha, e que às vezes ficam muito graves. Excesso de hormônios masculinos atraem o vírus, assim disse um pesquisador, mas tudo é possível nessa loucura. Dona Heloísa, com o impacto dessa notícia, eu vou encerrar a entrevista, vamos deixar para a semana que vem, estou aqui impactado, né? Olha, 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 irritante lembrei do meu geico, falei, ai não, Deus, protegei-o. Agora, Dona Heloísa, eu conheço pessoas, como a senhora disse, né? Que venceram em pouco tempo, ficaram boas, sem sequela. Eu tenho um amigo que ele tem um problema na mão até hoje, com dificuldade de segurar um copo. É até a hora da espírita aqui no Recife, né? É, e tem até terapia, amiga da minha filha do Santander, que está fazendo fisioterapia para recuperar os movimentos. E o marido pegou e passou como uma gripe comum, hein? Depende dos nossos genes, né? Por favor, a senhora se cuide, viu? Mantenha a distância. A senhora é muito calorosa, mas não deixa esse povo querer me abraçar, não. Por enquanto... Eu adoro dar abraço, adoro. Agora, nem nos meus filhos e nem nos netos, ok? É uma fase, né? Aprende a abraçar telepaticamente. Dona Heloísa, eu quero aqui mandar um abraço para uma amiga, Nivane, porque ela me disse que a senhora está falando. Ela disse que a maior tortura são os netinhos, porque você tem que manter a distância dos netinhos. É uma coisa, meu Deus do céu, de cortar o coração, né? É, é uma aprendizagem, né? A gente não sabe, né? Vamos ver depois e vamos aprender a controlar também nossas emoções. Minha amiga, são tempos estranhos, né? Que estamos vivendo, né? Porque nós vamos guardar. Minha querida amiga, veja bem, hoje estamos trazendo aqui, pessoal, uma trilogia que é uma coisa muito especial na obra de Herculano, né? De uma beleza, eu, quando li essa trilogia, eu fiquei tão impactado, dona Heloísa, que eu fiquei, como é que Herculano chega? Esses voos do pensamento, pegando essas personalidades antigas, eu fiquei impressionado. Deixa eu me dizer só o nome, né? Pessoal, pessoal, a gente vai ver hoje a trilogia do Herculano, pessoal, Madalena, Lázaro e Barrabás, nessa coleção linda da Paideia, lá do Molina, do Herculaninho, linda capa, não é? Mas a senhora, como filha também, pensa assim, que homem é esse? Que homem é esse? Não, e ainda nos levava a passear quando criança, chegávamos lá, ele depois de aposentado, largava tudo, descia, tomava café, só não fazia o café, ele esquentava o café o dia inteiro, tomava. Mas alegre, brincalhão, bem-humorado, teve problemas gastrointestinais, foi operado pelo Arigó, doutor Fritz, nunca reclamou, problemas econômicos que ele provavelmente pediu, nunca reclamou, uma competência tradutor e teve alguns problemas econômicos, mas não ligava, nunca teve carro, nunca se preocupou com os bens materiais, mas ficou preocupado em providenciar a aposentadoria, para não ser pesado a sociedade, pensando na minha mãe também. Então ele fazia tudo corretamente, organizado, olha, eu amo esse espírito e minha mãe é companheira ideal, eu me pergunto de onde vieram, aonde estão agora e que eles recebam a minha gratidão eterna, porque são demais, o casal. Basta dizer que receberam todos os irmãos da minha mãe em casa quando o meu avô ficou viúvo e virou uma família só, o casal, o quarto de homens ou o quarto das mulheres e foi uma delícia. Casa cheia, amigos, espiritismo, espiritismo, espiritismo de noite, doutrinando-nos. Agora eu tenho certeza que aonde eles estiverem estão muito contentes com a trajetória dos filhos, agora da filha também. E o seu carinho, e o seu carinho, imagina a alegria do pai com o seu carinho, com as fotos, com a homenagem. Nossa, isso não tem preço, isso é gratidão eterna. Não diga. Vamos mudar de assunto, senão eu choro aqui. Estou falando sério, vamos mudar de assunto. Vamos, vamos. Porque é que o Leandro deve dizer, Ave Maria, até no Nordeste, em Pernambuco, estão divulgando-me. Descobriram-me, descobriram-me. Ele deve ficar tão feliz. Minha amiga, para começar, porque inclusive é o volume mais volumoso, a redundância cabe, né? É o volume mais volumoso. Vamos começar com Madalena, dessa primeira obra da trilogia. Amo o respeito à mulher. Naquela época, quantos anos faz? Eu sou professora de matemática, mas estou ruim pela conta que uso uma timinha. Naquela época, o Colano já apresenta uma Madalena. Ele cita o nome de onde ele tirou a pesquisa e é muita inspiração e conhecimento. E ele nos fala sobre essa mulher maravilhosa que ele apresenta, como a igreja católica apresentava até pouco tempo, prostituta. E ele faz ela reencarnar. Negra, filósofa maior do que o próprio homem amado. E uma mulher incrível, que ela mergulha no passado, lembrando sempre de Jesus. alegoricamente, Jesus a tirou, como ela diz, não acredito, não sei se era, e pouco importa se era ou não prostituta. Importa o que ela se tornou. Uma luz, nos mostrando que todos os indivíduos, à luz dos ensinamentos de Jesus, sofreram o que o Colano chama metamorfose, transformação. Saíram do casulo escuro, do orgulho e do egoísmo e se transformaram numa linda borboleta voando para o céu da verdade. E é um chamamento nesse livro também, quando o Colano fala sobre as dificuldades na reencarnação. Então, porque a maioria, como eu, não estamos bem preparados. Então, temos que comparecer à casa espírita, ler o evangelho, orar e vigiar de Jesus. Ele lembra que o profeta Eliezer tinha medo de reencarnar. Tiveram que prometer que o auxiliariam. Vários amigos, que ele tinha medo de fracassar. E Salomão, o rei cantor, diz o pai, ele só dormia com 60 guardas em volta da sua cama, porque ele sofria de terrores noturnos. Ele tinha medo de reencontrar-se, sei lá, com os inimigos do passado, de perder, orar e vigiar. Olha como nós temos que permanecer atentos até que consigamos estar numa terra nova de regeneração. Mas o que eu acho mais lindo nesse livro é o encontro de Madalena com Jesus. Criada pela tia, os pais haviam morrido, a tia Fátima a criou. Egípcia, com a moral egípcia, que emano em A Caminho da Luz, elogia muitos os egípcios, mesmo os que vieram de uma civilização mais adiantada que foi embora, eles vieram por necessidades várias. Mas perto da qualidade dos habitantes da terra eram luzes. Apresentavam uma religião moralista linda e assim a tia de Madalena. Madalena aprende a dançar, Madalena aprende a falar e Madalena começa a dançar num palácio. E a tia morre de desgosto, porque ela queria Madalena desenvolvida integralmente, mas na luz. Ela temia o mergulho na festa do mundo, como o pai gostava de dizer. Mas Madalena mergulha na festa do mundo. Namora, ao contrário das judias fechadas, cuidadas. Ela é uma mulher livre. Faz reuniões filosóficas. É bonita, é inteligente. E naquela vida de loucuras, ela se perturba. Diz a história no Novo Testamento que ela atrai vários obsessores. Claro, conforme o nosso pensamento, atraímos as companhias que pensam igual. Somos senhores até do nosso pensamento. Agora, depois que a traímos, Jesus precisou auxiliá-la. Por isso, devemos frequentar perseverantemente a casa espírita, para sermos auxiliados, principalmente durante as horas de sono. Mas Madalena encontra com Jesus. Ela estava clínio dos namorados, atirou do palácio. Parece que é do Tibério, imperador. E Madalena ainda está esvoaçando, tentando os corpos bonitos, as festas ricas, quando ela encontra o mestre Jesus de Nazaré. E o magnetismo de Jesus, diz ela, acalmou o fogo da carne. E ela vai se transformando numa outra mulher. É claro que depois, longe de Jesus, ela precisava adorar e vigiar. Precisava se cuidar. Mas naquele momento, envolvido por aquele magnetismo, eu falo que no mundo espiritual, eu vou pedir para ver filme de Jesus. Se me permitirem. Porque esse espírito é lindo demais. É como dizem os pesquisadores Jofre, Rodrigo Álvares, ou mais inteligente, ou mais sábio, ou mais documentado de história, ou mais puro de toda história. E Madalena fala a Jesus agradecendo, Senhor, olhas não meu corpo nem meu cabelo, olhas minha alma, Senhor. Obrigada. Pela primeira vez, um homem agiu assim comigo. Obrigada, Senhor. E ela começa a se transformar. Aí ela diz também, certa vez, Senhor, agora eu entendo. Eu estava tentando imitar a liberdade das romanas, que não era liberdade, era escravidão ao corpo físico, mas libertinagem. Eu estava tentando preocupada em imitar as romanas. Agora entendi, Senhor. A minha razão estava mergulhada no barro da terra, mas o Senhor me ensinou que a nossa razão deve se dirigir às luzes do universo. Há uma mudança imensa naquela moça que vai se revelando um espírito com grandes possibilidades. Aliás, Deus nos criou a todos com luzes interiores, que vão se desenvolvendo, sobretudo através do conhecimento da moral de Jesus, outros pelos professores por ele enviados, da moral de Buda, da moral de Confúcio, lições recebidas e aplicadas na vida, no dia a dia, no conhecimento do pensamento de Sócrates, Platão. Ou seja, há os ensinamentos que Leão Denis chama de doutrina secreta, porque era secreta só aparecia na luz aos iniciados e aos que venciam inclusive provas físicas, esses ensinamentos nos modificam. Se nos esforçarmos, se prestarmos atenção, se nos ligarmos às luzes. Porque se até o rei cantor Salomão, que era sábio, tinha medo das influências mais pesadas do nosso querido planeta Terra, nós também temos que nos cuidar. Eu coloco na minha cabeceira o Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de dormir, leia um pequeno trecho, porque nós não temos sem guardas orando a nossa volta, mas nós temos uma espiritualidade imensa, inclusive nosso anjo da guarda, que atende ao nosso pedido e que se permitimos, consegue nos auxiliar, não para nos tornarmos tão grande quanto Madalena ou Paulo de Tato, mas para não repetirmos bobagens, Madalena. Diz também Herculano, dentro da pesquisa feita, que Madalena recebia presente dos ricos, até explorava os ricos, mas que era caridosa. Foi o que abriu, ligou, estabeleceu uma ponte entre ela e a possibilidade do auxílio imenso de Jesus de Nazaré. É a prática do bem que nos torna melhores e faz com que nossos pensamentos como que se iluminem. E como pensamentos de semelhantes se repelem, a partir daí nós conseguimos nos unir àqueles que pensam melhor no querido planeta Terra. Não é segredo, é possibilidade. Irmã Dulce, Madre Tereza de Calcutá, doutor Bezerra de Menezes, o querido Paulo, no passado ou no presente, no passado Paulo de Tato, Pedro, se conseguem essa transformação, que o Herculano apresenta no ser e a serenidade, dizendo que existe a filosofia que apresenta essa ideia, a ipseidade, a espiral de evolução, inicia no equitipo, o indivíduo fechado num casulo estreito do orgulho e do egoísmo. E através das várias encarnações, há uma subida, uma aparente descida, uma subida, uma descida que expurga os erros, até chegarmos ao arquitipo, quando a espiral de evolução se abre para as luzes do universo. E foi o que aconteceu com Madalena. Fechada no desejo de gozar a vida, no orgulho e no egoísmo, através das encarnações, mas no grande encontro, o maior encontro que é possível e que para nós é possível, através do evangelho segundo o espiritismo, do auxílio dos amigos espirituais, Madalena começa a compreender o sentido da vida, que é evoluir. E a partir daí, a conexão dela é com as luzes do universo. E ela brilha intensamente e volta à Terra, porque a nossa escola, Herculano, a apresenta. Diferente, lúcida, com muito discernimento e com conhecimento que vem dos séculos e que nela conseguiu se gravar no cérebro do corpo físico, como dizem os materialistas do livro Neurocientistas Norte-Americanos, do livro Cérebro que se Transforma, é preciso que a criança seja bem educada para que os mapas de bom comportamento... Olha, Dormandorge coordena um grupo de cientistas, professores universitários norte-americanos que dizem isso. É preciso que se gravem mapas de bom comportamento, de amor ao próximo, para que o indivíduo possa ter uma vida tranquila. E Jesus sabia disso. Por isso, se sacrificou. Jesus sabe de tudo. É o sábio dos sábios. Sacrificou-se, veio à Terra, vestiu o corpo de carne e exemplificou-nos como devemos viver no planeta Terra. E ainda falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, contando história, narrando história, Herculano ainda é capaz, esse filósofo, poeta, homem de bem, espírito completista, de fazer poesia. E eu falo, meu Deus, ele consegue tudo. Só não quis dinheiro e não teve. Mas não fez falta, porque tinha a riqueza da inteligência, a riqueza da bondade, a riqueza do conhecimento, a riqueza da prática do amor. E é isso que ele desejava. Inclusive, ele diz, a minha terra não está destinada a ser mendiga no universo. A minha terra está destinada à glória universal. Meu Deus é Deus dos ricos e quer que todos sejam ricos de bondade, ricos de amor, ricos de inteligência. E eu fico olhando esse livro e eu falo, mas esse homem é demais. Mas o livro que a gente pega de olhos fechados é incrível. A senhora vai para Lázaro agora. Eu só queria uma lembrança minha, que eu li, eu gostava muito e gosto do livro do Ernest Renan, A Vida de Jesus, o diretor do Colégio de França. Quando ele disse uma coisa que eu concordo, ele disse, tirando Jesus e sua mãe, de todo o evangelho, Maria foi o maior vulto do evangelho, depois de Jesus e sua mãe. Porque era toda lama, saiu da lama para a luz. Só que eu pensei, Dona Luís, que eu tinha lido uma coisa incomparável sobre Maria, mas quando eu fui ler Herculano, Madalena, e como Herculano imagina uma reencarnação de Madalena, eu digo, só pode ter sido uma reencarnação assim mesmo. Lindo, lindo, lindo. E lá ele faz pesquisa, mas é muita inspiração e conhecimento. Ele não era médium psicógrafo, não tinha medium nada. Mas é de uma intuição, de uma beleza, de uma poesia unida à filosofia. É uma coisa. Dona Luísa, vamos lá. E esse personagem aqui, ligado lá, fazia parte da família de Betânia, com Marta Maria e Lázaro, na visão do professor Herculano. E o maior feminista de todos os tempos, Jesus, já dá uma lição na história de Lázaro, se referindo a Marta e Maria, as irmãs. Maria trabalhava, servia as pessoas e Marta ouvia encantada a palestra de Jesus. Ao contrário, Marta trabalhava e Maria ouvia as palestras de Jesus. Maria, irmã de Lázaro, não a mãe de Jesus. E Marta ficou aflita e foi falar com Jesus, olha, Maria precisa trabalhar, me ajudar. E Jesus diz, Marta, Marta, paciência. Maria escolheu a melhor parte, a que não lhe será tirada. Pela primeira vez, nascido entre os judeus, educado como os judeus, ele colocava a mulher lado a lado com os homens. Que ela tinha direito, que ela precisava conhecer. E eu me encanto com esse espírito que Herculano seguia e que o ajudou também na grande transformação. Porque realmente a mulher tem que se aprofundar no conhecimento, como ele apresenta a Madalena, nos filósofos, dilatando a sua capacidade de compreender a arte de bem viver e de evoluir. A capacidade de amar a intuição é imensa, mas há que organizá-la na conexão com as luzes do universo. E é o que Jesus fez com Madalena e fez com Lázaro e com Marta e Maria. E quando Jesus diz a história sobre que Lázaro havia morrido, Jesus chorou, embora ele soubesse que Lázaro apenas dormia. Porque quando a lei é respeitada, quando se rompe a ligação entre o perispírito e o corpo físico, só contrariando a lei é que poderia fazer voltar a vida. Então tanto Lázaro como a filha de Jairo apenas dormiam. E Jesus fala isso. E é claro que Lázaro cheirava mal, porque ele estava muitos dias enfaixado, suando com secreções do corpo. E pior, o morto, a morte, a menstruação, a gravidez, eram consideradas impurezas entre os judeus. E Lázaro havia morrido. E Lázaro chorava mal. Então quando ele voltou, ele era como um estranho. Ele levanta todo enfaixado e sai. E aí ele deve ter enfrentado alguns problemas. Ainda bem que ele era cristão, ficava no meio dos cristãos. Mas ele sempre que aparecia, causava ao povo judeu estranheza e medo. Que era uma coisa que ainda não havia sido visto nem entre os profetas. Jesus foi pioneiro também em levantar do túmulo. Tirando o indivíduo que estava adormecido. E lindo no Lázaro é a descrição do Vale dos Leprosos. Essa separação, essa incompreensão. Hoje a gente fala na Covid. O susto. A pandemia da Lepra enfrentou problemas terríveis. Expulsava o Leproso de casa. Ele tinha que ficar no Vale. Passando fome, indo mendigar e de longe receber um prato atirado no chão. E Herculano lembra tudo isso no Lázaro. E mais tarde, bem mais tarde, nós temos um Leproso lindo, Jesus Gonçalves. Que narra a vida dele de terrível e sanguinário guerreiro. Para nascer. Depois ele pediu para nascer padre Rô. Aí ele pediu para nascer Leproso. E veio para o Brasil. Nasceu no Brasil. E ficou naquele sanatório hospital de Pirapitingui. Nós íamos... Todo mundo ia lá visitar os Leprosos. Depois que Jesus Gonçalves fez o trabalho lindo. Tinha até um centro lá. Eu fui e não conheci Jesus que havia partido. Conheci um marciano. Um espírito lindo. Que também falava lá. E a Lepra tem remédio. E tudo se facilita. Então o convite ao ler Lázaro é também. Sempre ter esperança e certeza. Que tudo passa. Chico gosta muito de falar isso. Tudo passa. Tudo tem um fim. Temos que auxiliar que essa passagem chegue através do nosso pensamento positivo. Se todos se unirem. Melhorando o ambiente espiritual da Terra. Fica mais fácil a ação dos espíritos que nos auxiliam. O que dificulta é que existe. Não são todos. Mas existem indivíduos que querem governar. Mas não conseguem se governar. Existe corrupção. Existe o povo inconsequente que se aglomera sem máscara. É um trabalho que todos têm que participar. É um trabalho muito grande. Mas que vai desenvolver a nossa capacidade de organização e administração. De um mal, Deus sempre faz um bem. Como da guerra surgem descobertas. É uma guerra. A guerra com o vírus. E vão surgir descobertas que nos acelerarão a nossa caminhada. Faz parte. Vamos aceitar, vibrar positivamente e fazer a nossa parte. Para não prejudicar o próximo. Se não nos preocupamos conosco, o que é erradíssimo, amar é o próximo como a si mesmo. Temos que nos respeitar e amar. Vamos pensar nas crianças, nos idosos, mais do que eu. Que também já estou idosa. Naqueles que estão à nossa volta. Não podemos descuidar. Porque se por acaso formos assintomáticos, podemos transmitir o vírus. Que logo passará. É uma questão de tempo. Dona Eloísa, vamos encerrar a trilogia, pessoal, agora com o Barrabás. Um dos pesquisadores que eu li, um livro de Barrabás. Agora eu não sei se foi no livro do pai ou se foi num dos pesquisadores que eu leio muito. Mas ele fala sobre Barrabás. Escapou que eu ia falar, daqui a pouco volto. O que nos comove na história de Barrabás é que Pilatos apresentou o povo para que o povo soltasse Jesus. que na realidade dizem que a esposa de Pilatos pedia por Jesus. E Pilatos viu que Jesus não havia feito nada errado. Que não era revoltado contra a Roma. Que pelo contrário, falou a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas o povo exigia alguém, queria. Diz esse pesquisador, não sei se é meu pai ou se é um pesquisador, que o julgamento foi feito de madrugada. Exatamente porque o sacerdote judeu, e os romanos concordavam com o sacerdote judeu, era um interesse mútuo, como hoje o comércio das vacinas, todos os com necessidade se unem, naquela época também. Sacerdotes judeus e romanos se uniram, porque queriam dar ao povo um borde expiatório. E escolheram uma madrugada, conheciam o povo, principalmente os sacerdotes judeus, que não existe povo separado, somos todos irmãos. E Jesus era judeu, Paulo era judeu, Maria, todo um povo judeu maravilhoso, que Emmanuel, no caminho da luz, diz que veio para ajudar a terra, e os que vieram foi pela impossibilidade de partirem para a civilização melhor deles. Escolheram a madrugada, quando estava cheia, aqueles que estavam esperando o julgamento, de seguidores de Barrabás. Havia muitos judeus revoltados, com os altos impostos, com a humilhação, com soldados entrando no templo de Jerusalém, muitas vezes, sujando, alegoricamente falando, o templo. Então, estavam todos lá, porque queriam a libertação do revoltado Barrabás, daquele que pegava em armas, daquele que queria a luta. E achavam que Jesus não era o Messias. Havia o grupo que adorava Jesus e reconhecia nele o Messias. Mas não sabiam que o julgamento seria aquela hora da madrugada. Tem lógica. Porque se antes homenagearam tanto Jesus, de uma hora para a outra, não iriam preferir Barrabás. E Barrabás é apresentado e escolhido. Eu penso também como Barrabás depois se sentiu mal. Porque, de certa forma, se ele não aparecesse, não aconteceria aquilo. Mas ele não teve culpa. Agora, Pilatos, ao lavar as mãos, como tantas vezes fazendo, permitindo que a nossa civilização fosse pichada por alguns elementos inconscientes, que depende até erotização das crianças, ser feliz a qualquer preto, assim foi também naquela época. Ai daqueles que permaneceram indiferentes, exigiram deles mesmos várias encarnações para ficarem quites com o seu modo de ser. E nós, na Terra, temos a obrigação de não escolhermos Barrabás, de fazermos como Gandhi, passeatas na defesa das nossas crianças, dos bons costumes, como foi feito, família, tradição, propriedade. Porque somos nós que iremos construir o mundo novo, o mundo de regeneração. Livro de Herculano, o homem novo. Temos que nos transformar em homens novos. Ô, dona Heloísa, eu quero só dizer uma coisa aqui sem querer corrigi-la, né? A senhora disse, não, porque eu sou idosa, a senhora é o ser humano que mais se recusou a deixar a juventude que eu conheço. Eu não conheço ninguém tão jovem como minha querida Heloísa Pires. Não conheço. Olha, você é um príncipe espiritual. A seite é uma princesa espiritual. Que família linda que vocês continuem auxiliando a Terra com as luzes que lhes são próprias. Obrigada, Bruno. Obrigada. Dona Heloísa, e a sua juventude é oriunda da educação de Herculano, de Dona Virgínia, mas também da fé que a senhora traz aí no peito, a nossa fé espírita. Tenho certeza disso. Nossa! Nossa! Se tiver despeda o tamanho de um grão de mostarda, disse Jesus, nada será impossível. Olha, e hoje a parapsicologia reconhece a força do pensamento. Herculano diz, a parapsicologia é filha do espiritismo. livro Parapsicologia e suas perspectivas de Herculano Pires e livro sobre as experiências da Rússia, dos parapsicólogos russos, manifestações extrasensoriais, além da cortina de ferro, escrito por duas americanas, publicado nos Estados Unidos, traduzido e existe no Brasil. Então, nosso pensamento acende luzes, maquininhas permitem isso, nosso pensamento acelera o crescimento das plantas, nosso pensamento inibe genes inadequadas, dizem os neurocientistas do cérebro que se transformam. Então, vamos pensar luz, alegria, pensamento positivo, união com as luzes do universo. Pessoal, Dona Luísa, vamos orar, encerrar por hoje. O pessoal está adorando, mas devem estar comentando. Eles dois se esqueceram de terminar o programa hoje. Dona Luísa, e vamos orar pela nossa querida Sueli Calvati. Amo Sueli, ela é linda, didática, escreve bem, fala bem, ela vai ficar bem. E por todos que se encontram nas mesmas condições. Então, nesse momento, oramos a Jesus, o médico divino, que os seus emissários, a espiritualidade amiga, possa, através do doutor Bezerra de Menezes, assistir a querida e a querida amiga Sueli Calda Schubert, que ela possa se recuperar, voltar ao convívio dos seus, mas todos aqueles amigos que se encontram nessa situação de doença, através do vírus, que, da mesma forma que a querida Sueli, recebam assistência amiga dos emissários de Luiz. E que possa a humanidade, em breve, sair dessa borrasca para enfrentar o mundo melhor, mais amadurecido, por tamanha dor que envolveu toda a humanidade. Então, pedindo permissão a Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, e cerramos o nosso bate-papo da noite de hoje. Pessoal, convido a todos para a próxima quarta-feira, na mesma Herculano Hora, estarmos aqui com Dona Heloísa para mais uma noite de história, porque estamos vivendo momentos históricos aqui, Dona Heloísa trazendo essas belezas da obra do seu pai, o querido professor José Pulano Pires, a quem devemos muito, muito e muito. Dona Heloísa, um beijo em Cátia, viu? Até semana que vem. Até semana, boa noite, dá na sexta, boa noite.